A Polícia Rodoviária Federal, em atividade de combate ao crime na região de fronteira, apreendeu 283 unidades de perfumes falsificados, 4 notas fiscais falsas e 28 pendrives de origem estrangeira. O material era transportado em um veículo de passeio que trafegava na BR-364, sentido a Porto Velho, Rio Branco. Todos os perfumes tinham a mesma essência e estavam acondicionados em embalagens idênticas, tendo como a única diferenciação os rótulos, que imitavam marcas conhecidas. O dono dos cosméticos adulterados apresentou notas fiscais da carga, porém, durante inspeção detalhada, a equipe policial encontrou diversos indícios de falsificação nos documentos. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal de Porto Velho.